Vejam bem Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento do mar Dorme à noite ao relento do mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de febre a arder Quando alguém pela noite de breu a procura E não há quem lhe queira valer 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 Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver uma paraça de gente madura Ninguém vai levantá-lo do chão Ninguém vai levantá-lo do chão Vejam bem que não há só revoltas em terra Quando o homem, quando o homem se põe a pensar Quem lá vem, arma a noite ao relento da areia Arma a noite ao relento do mar Arma a noite ao relento do mar Vejam bem que não há só revoltas em terra Quando o homem se põe a pensar Quem lá vem, arma a noite ao relento da areia Arma a noite ao relento do mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de febre a arder Andalga aí, pela noite de brilho a procura E não há que ele querer valer E não há que ele querer valer E não há que ele querer valer